Galera, tudo beleza? Aqui é o Dr. Remington, o novo repórter aqui no canal da Mar. Galera, vamos ver que evento esse aqui do dia do Ceno. O que que tem nesse evento de bom, hein, galera? Cola aqui comigo que nós vamos desvendar tudinho desse evento, hein? Inclusive uma coisa inédita que a gente descobriu aqui. Oi, galera, tudo beleza? Mano, bora ver o que que tem de bom aqui. Galera, gostaram do meu novo repórter também? O Dr. Remington. Galera, o conjunto mega ali, galera. Então, beleza, vamos ver o que que tem nesse evento aqui. Mano, vamos ver as coisas aqui, porque tá difícil. Tem bastante gente. Já peguei o carrinho aqui, galera, tá? É grátis, ó. Você não tem que pagar nada, ó. Nem bucks, nem robux, nada. Nem bobux, nem bucks, tá? Você só pega aqui e pronto, beleza. Mas eu descobri uma coisa que eu vou tá mostrando pra vocês, assim, que é uma coisa inédita, mano. Vocês não vão acreditar, tá? Mas segue aqui, cola aqui pra você entender o que que eu vou tá mostrando, mano. E, tipo, dessa parte que eu vou mostrar esse negócio, eu não gostei muito, tá? Mas beleza, segue aqui pra você entender o que. E aí, vamos pegar o que mais aqui, galera. Pera aí, vamos só tirar essa troca aqui. Pera aí, pera aí, que agora não dá. Beleza, voltamos aqui. Pegamos aqui um negócio de comer, mano. O que que é isso aqui, galera? Parece uma cobra, meu. Parece a silhueta de uma cobra aqui, tá? Tipo uma alga que é um negócio de comer, tá? Beleza, é uma comida. Aí, o que que a gente vai fazer? Vamos aqui pegar agora o que? A concha, galera. A concha musical, tá? Muito top aqui, tá? Achei o stand bem legal, tá bem bonito aqui. E tem uns negocinho muito topzera aqui pra pegar. Galera, ó. Vem cá, se você não veio, se você ainda não entrou no jogo aí, né? Vem pegar teus negócios. Ainda tem mais aqui uns pins, galera, aqui pra pegar, ó. Gratuito também. Tipo, muito top aqui, galera. Tipo, tudo grátis, assim, né? A gente gosta muito de coisa grátis, né, galera? Então, essa parte é muito legal. Mas tem uma parte que eu não gostei, galera, que eu vou estar mostrando pra vocês aí. Que, realmente, assim, acho que deixou muito a desejar nessa atualização. Mas, pera aí. Pera que eu vou estar mostrando pra vocês. Aí, o que que você faz? Primeiro, você vem aqui e pega um monte de comida, galera, ó. Porque esse stand, eu acredito que ele não vai ficar pra sempre aqui, tá? Então, o que que você faz? Você faz uma reserva de comida, de algo aqui, tá? Você faz que... Eu vou te mostrar por que que você vai fazer isso. Eu peguei em torno de 50, tá, galera? Peguei em torno de 50 dessas comidas aqui, ó. E eu vou te explicar por que que você deve pegar. E pega bastante, tá? Não pega pouco. Pega a quantidade que você puder, assim. Pega bastante. E eu vou estar te explicando por que que você vai fazer isso, tá? Aí, beleza. Depois que você pegar, assim, pega no mínimo 50, tá? Pega no mínimo 50 pra estocar, pra guardar aí. Beleza. Vai pegando, ó. O carrinho, você não consegue pegar mais de uma vez, tá? Aí, a concha, você também não vai conseguir pegar mais de uma vez. Você só consegue pegar a alga, né? Eu peguei em torno de 1,50, ali, ó, tá? Que ela, tipo, vai ficar lá na mochila, na parte das comidas, ó. Você pega um monte. Agora, eu vou te explicar por que. Você deve estar dizendo, não, não vou pegar. Pega, sim. Porque eu vou te explicar por que que você vai fazer isso, ó. Vamos mandar aleatoriamente um pedido de troca. Agora, vamos trocar a concha musical por alguma coisa. Ops, não dá. Hum, que pena. Vamos tentar aqui, agora, trocar o carrinho de concha com ela aqui. Ops, não dá. Hum, que pena. Então, vamos ver se dá pra trocar a alga. A alga, galera, é a única coisa da atualização que a gente pode trocar. É aquela comida de alga ali, tá? É a única coisa. Você não consegue trocar mais nada. Então, o que eu queria falar pra vocês, assim, que essa parte da atualização eu não gostei. Porque, geralmente, quando vem as coisas, a gente quer trocar. Quer tentar trocar, assim, por alguma coisa, né? E a gente poderia trocar a concha, por exemplo, né? Tipo, trocar coisa. Então, os próximos jogadores que vierem pro jogo, se esse evento não ficar aqui pra sempre, não vão ter a concha, não vão ter o carrinho, porque não tem como pegar mais daí, né? Se o evento sair, né? Se o stand sair. Se o stand ficar pra sempre, beleza. Mas se o stand sair, que eu acho que vai sair, né? Nada... É muito difícil uma coisa ficar pra sempre no jogo. Eu não sei, né? Claro, talvez até fique, não sei. Mas e os próximos jogadores novos que entrarem pra jogar o Adoptimal vão ficar sem essas coisinhas ali, porque não tem como trocar, né? Infelizmente, não tem como trocar. Então, vamos torcer pra esse stand ficar ali pra sempre, né, galerinha? Pra sempre. Aí, eu vim ver umas ofertas aqui, tá? Que eu vou trocar esse grifo, galera. Eu vou trocar. Decidi que eu vou trocar ele, tá? Eu gostei dessa oferta aqui. E eu acho que eu vou ir nela, mas vou dar uma pensadinha até chegar na segunda etapa ali. Vou dar uma pensadinha. Por quê? Porque eu tô fazendo o Neon de novo daquele Uni ali, tá? E falta dois, galera. Falta dois Uni pra fazer o Neon, tá? Daí eu vou fazer o Neon de novo dele ali. Pra quem acompanha o canal sabe que eu já fiz até o Mega daquele Uni ali, tá? Pra mim, eu gostei, galera. Pra mim, deu boas trocas, assim, né? Tem gente que não gosta dos Pets Diamante, mas eu gosto, galera. E como eu expliquei em outros vídeos, a gente tem que fazer Neon. Não só desses aqui, mas de qualquer Pet pra ter um pouquinho mais de valor, né? Senão, infelizmente, tem Pet que não vale nada mesmo. Aí, beleza. Olha aqui, ó. Vamos ver. Será que vou, mano? Será que não vou? Aí, galera, acho que eu não vou ir. Eu vou tentar conseguir dois Uni Diamante. Eu acho que eu não vou, vou, não vou. Não sei, mano. E agora? Ai, tô na dúvida. Não, não vou ir, galera. Eu vou tentar conseguir dois Uni Diamante, galera. Vou tentar conseguir dois. Vamos ver se vai vir aqui. Mano, dois Uni Diamante. Não, não acredito. A pessoa tá colocando mais um monte de coisa, galera. Aqui, ó. Aqui eu vou. Aqui eu vou, ó. Porque vai dar bem boa, Rony. É mel, né, galera? É mel. Tinha que ser mel, né? Aqui eu vou porque vai dar bem boa. Então, eu vou aceitar aqui, ó. Essa aqui eu vou, galera. Até o fim. Eu espero que a pessoa aceite, né, mano? Eu espero que eu aceite. Então, como eu tava falando pra vocês dessa nova atualização aqui, tomara que aquele stand fique pra sempre. Porque se sair, jogadores que vierem depois não vão ter aqueles itens ali, né? Porque não tem como trocar, mano. Essa parte eu achei bem ruim, galera. Porque daí, tipo, eu queria trocar a concha musical. Não deu. Queria trocar ali o carrinho. Também não dá. Mas, beleza, né? Deixa quieto. Mano, fiz a troca aqui top, ó. Gostei muito da troca que eu fiz, galera. Fiquei muito feliz com a troca que eu fiz aqui, tá? Vou tentar fazer alguma outra troca. Escreve nos comentários se você achou que valeu a pena. Eu achei que valeu muito a pena, mano. Aqui, ó. Essa troca da Lady Star, mano. Se ela aceitar, ó, o vou, galera. Aqui, ó. Se ela quiser até o final, o vou. Porque, tipo, o albinho, eu gosto muito do macaco albinho, tá? Pra quem assiste aqui sabe que eu tenho ele mega. Eu gosto muito do macaco albinho. Aí, beleza. O que que acontece, galera? Como não tem como, não dá pra trocar os itens ali da nova atualização do Dia do Oceano. Então, tipo, essa parte, só essa parte que eu não gostei. Gostei que a gente tivesse a oportunidade de trocar, assim, né? Mas, beleza. Não tem problema. A atualização do Dia do Oceano ficou muito bonita. O stand é perfeito, é lindo. Escrevam nos comentários se vocês já pegaram todos os itens. E o que que vocês acharam dessa parte de não poder trocar? Vamos ver se a Lady vai se arrejeitou. Essa parte de não poder trocar foi, assim, a parte chata, assim, tá? Da atualização, assim, na minha opinião, né? Mas, de resto, tá top. Tá lindo ali o stand. Tomara que fique ali por muito tempo. Ou que fique pra sempre ali. Porque tá muito bonito, né? Eu achei muito legal, assim. E também a parte positiva, que é tudo grátis, né? Só chega e pega. Não gasta nada do teu Bucks. Não gasta Robux, tá? Então, eu achei muito legal essa parte aí. É o que eu tenho pra falar pra vocês que... Quem ainda não foi lá, tira um tempinho pra ir lá pegar as coisas, que é tudo grátis. E é muito legal isso, né? Mas a parte negativa da atualização é que não pode trocar. A gente vai correndo tentar trocar as coisas, né, galera? Mas, tipo, não tem como trocar. E vamos torcer aí pra esse stand ficar aí, mano. Eu achei boa essa oferta do Johnny. Eu rejeitei, mas tava bem boa até, né, galera? É, vamos torcer, ó, pra essa atualização aqui, tá? No dinheiro do oceano, ó. Ficou muito bonito. Olha a capa, galera, que bonito aqui, ó. Ficou muito bonito. Vamos torcer pra ficar aí muito tempo no jogo ou pra sempre. Olha, galera, muito bonito aqui, tá? Tá top aqui. O standzinho tá top, ó. Mas, infelizmente, não podemos trocar os itens. O único item que dá pra trocar é o item de comer, que é tipo uma alga. Só esse item que pode... Que a gente pode trocar no trade, tá bom? Entenderam, galera? Então, comprem muita alga, muita alga, galera. Porque sempre vai dar pra gente trocar. Coloca no trade, coloca como brinde no trade, não sei. Mas, compra bastante alga, galera. Esse aqui é o meu Instagram. Vai lá, me segue. E, conforme eu for vendo, as pessoas também vão seguir você, tá? Se você pedir nos comentários, eu vou te seguir. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Bora comprar alga lá, galerinha. É isso aí. Até o próximo vídeo.